Com certeza o tipo de comentário e o tipo de pergunta que eu recebo nas redes sociais Com maior frequência é onde eu consigo vender a minha skin sem perder muito É algo importante, muito importante por sinal Afinal se você quer vender a sua skin, óbvio, talvez você só não queira mais skin e você queira vender Mas muitas vezes você está vendendo a sua skin por uma necessidade Porque você precisa para comprar algo, para pagar uma dívida, não sei Necessidade, seja lá qual for E no desespero você, assim como eu, pode cair na máfia, entre aspas, das lojas brasileiras E por que máfia? Eu digo máfia porque eles não estão cometendo nenhum crime O que eles fazem é sim importante, é correto Afinal eles não estão obrigando ninguém a vender a skin por aquele valor bem abaixo do mercado Mas pensando do lado da pessoa que está vendendo, cara, não é bom Eu por muito tempo caí nesse erro Uma vez eu tive que vender umas skins lá em 2019 por necessidade Eu vendi cerca de R$9.000 em skins e, assim, o valor que eu consegui foi baixíssimo O vídeo de hoje é importante, eu vou estar falando sobre essas máfias Repito, máfias, entre aspas Estarei mostrando o que vocês devem fazer para fugir delas E qual o melhor caminho para você liquidar a sua skin de CSGO Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins E talvez esse seja o vídeo mais importante relacionado às skins que eu estarei fazendo aqui no canal Então peço aí que você já deixe o seu like e assista até o final É bem importante mesmo Vamos lá Primeiramente, tem muita gente que vai levar esse vídeo como uma propaganda E sim, até é Mas não acredite em mim Escute tudo que eu tenho para falar E no final, mano, vai e compara Teste você mesmo Veja quantas lojas querem te pagar Compare os preços Mano, me escuta, mas não acredita em mim Primeiro vai e pesquisa Isso serve para tudo, tá? Não só para mim Tudo que você escutar na internet Você tem que ter esse pensamento, essa atitude Tem que ir atrás, checar se é verdade Se realmente for verdade Aí você dá a moral para quem está falando No caso, hoje eu Isso é importante para você não ser trouxa Então já fica a dica para vocês Vamos lá começar o assunto Primeiro pensamento que vocês devem ter Isso é óbvio A maioria eu acho que já sabe É que o valor que aparece ali na sua Steam Não corresponde ao valor que você conseguirá vender aquela skin Para dinheiro na vida real Afinal, dentro da Steam Pô, a grana você, mano Consegue apenas gastar dentro da Steam Você não consegue pegar o seu saldo na Steam E retirar para o seu banco, por exemplo Então não pense que você vai conseguir vender a sua skin Por aquele valor que está na Steam A não ser que tenha um float diferenciado Um pattern muito bom Aí nesse caso você talvez consiga vender até por mais Então por exemplo, ó K47, aquecimento de aço Minimalware Na Steam aqui dá ali um preço Mas, tanto para comprar quanto para vender Buscando em sites terceirizados Você consegue, pô, comprar muito mais barato E na hora de vender nesses sites para pegar a grana Você vai ter que vender por menos também É óbvio No Brasil existem várias e várias lojas Que vendem e compram skins de CSGO Só que a grande reclamação da comunidade brasileira É que essas lojas, na hora de comprar a sua skin Eles oferecem muito pouco Muito, muito menos do que ela realmente vale Isso é mentira? Não, é verdade Eles realmente pagam muito mal Por que eles pagam muito mal? O pensamento é simples Essas lojas, para eles conseguirem vender skins Resumidamente Eles precisam vender mais barato que a Steam Tanto que eles dizem sempre a mesma coisa Todos dizem a mesma coisa, ó Estamos vendendo mais barato que a Steam Só que para vender mais barato que a Steam Eles precisam pagar mais barato ainda Na hora de comprar Então, eles, pô Oferecem ali o dinheiro no mesmo dia Na mesma hora Para pegar essas pessoas em traspas desesperadas No sufoco, né Que querem vender a skin logo Então, ó Chegou o cara lá, mano Minha skin vale mil Os caras, pô, já vi oferecerem 300 contos E a pessoa, precisando do dinheiro Acaba vendendo Depois o site vai lá Anuncia por 500 Fala que tá 500 contos mais barato que na Steam Que tá por mil E pronto, ganhou o cliente É assim que funciona Essa é a máfia Que, repito Máfia, entre aspas Porque não é nada de errado Você não é obrigado a me der por esse valor Mas, óbvio Repito Não vale a pena Eles também ganham muito dinheiro Em cima da desinformação Porque muitas dessas pessoas Que estão vendendo ou comprando as skins Eles não conhecem, por exemplo O BUFF, que é o site referência mundial Pra você ter uma noção De quanto que vale a sua skin Tanto na hora da compra Tanto na hora da venda Por muitas pessoas não conhecerem o BUFF Elas, muitas vezes, acreditam nesses valores Que os sites divulgam, né Enfim Pra provar tudo isso Eu fiz um teste Eu peguei um item numa inventária No caso, uma M9 Crimson Web Minimalware StatTrek Um item que na Steam A última venda tinha sido por Oito mil e poucos reais Mas a Steam não é referência E esse é um item muito específico Muito específico Chamei uma das lojas mais famosas No Facebook E perguntei quanto Que eles pagariam na minha skin Eles ofereceram Três mil e trezentos reais Deixaram claro ali, né Que um pouco menos Do que o valor de venda deles E ofereceram pagamento À vista Por transferência bancária Ou PIX Eu, verificando O valor dessa skin No BUFF Que é o site referência Eu vi que ela estava valendo A mais barata ali Estava sendo anunciada Por novecentos e cinquenta e quatro dólares A minha poderia até subir um pouco Esse valor poderia chegar ali Nos mil dólares Porque tinha um float Até que um pouco melhor E uma teia Então vamos supor que a minha Chegasse com os mil dólares Talvez até ultrapassasse Mas vamos colocar mil dólares ali Para chutar abaixo ainda Ou seja A minha skin Para eu liquidar ela O valor que eu conseguiria Na teoria facilmente Era por ali De cinco mil e duzentos e sessenta reais Esse site brasileiro Estava me oferecendo Três mil e trezentos Quase dois mil reais a menos Dois mil reais Para mim faz diferença Acredito que para vocês também Muita diferença Só que o Buff tem algumas dificuldades Porque o Buff não é tão fácil de utilizar Você vende por RemiB Que é a grana lá deles E depois você precisa achar alguém Que compre seu RemiB Só que o Buff tem uma diferença Para todos esses sites O Buff é um marketplace O que é um marketplace? Você não vende diretamente para o site Você anuncia a sua skin no site Pelo valor que você quiser Óbvio Não adianta eu colocar a skin lá Por um milhão Porque ninguém vai pagar um milhão nela Mas eu defino o preço Então eu fazendo a pesquisa E vendo que no Buff a skin É vendida por cerca de mil dólares Pô, eu vou anunciar Por cerca de mil dólares Se eu quero vender muito rápido Eu anuncio por um pouco menos Eu deixo ela mais barata É assim que o mercado funciona Eu posso anunciar por 950 dólares E foi isso que eu fiz Só que não no Buff Porque o Buff tem aquelas complicações Né, China Tem que depois vender o RemiB Aqui no Brasil A gente tem um marketplace Muito bom Que é um marketplace Do dashskins.com.br Eu entrei no dashskins.com.br E anunciei minha M9 Eu gravei tudo isso Para mostrar para vocês Como é fake E olhem por quanto eu vendi Então, resumindo aqui para vocês O preço da minha faca No Buff Está aqui, ó 954 dólares E é mais barato Então é mais ou menos Por aí que eu consigo vender Porque é um total de 4.900 reais É um preço abaixo Mas, rapaziada Mano, a não ser que o Swiss King Tenha um pattern muito louco Um float muito louco Algo especial Você nunca vai vender Pelo menos em preço Que está na Steam O preço que está na Steam É uma coisa O preço para você liquidar Para você pegar A grana é outra Vou aqui na Dash Deixa eu logar com a minha Steam Site é super seguro Não tem problema Vender itens É simples, cara Não tem segredo, mano Eles tem aqui a opção Para você vender instantaneamente Óbvio que eles pagam Um pouco abaixo Mas aí é a opção O que eu aconselho E é o que eu vou fazer aqui Eu vou vender um item É no anúncio Então aqui no anúncio Vou selecionar aqui A minha M9 4950 Então, ó Coloquei aqui o valor Que eu quero Enviar proposta de troca Para um item Aí, ó Eles mandam um código de segurança É tudo muito seguro Rapaziada É extremamente seguro Então, ó Enviei aqui o item Tem que confirmar no celular Óbvio Beleza Então, a troca foi aceita Agora esse item Será anunciado no site Assim que alguém comprar Eu tenho essa grana disponível Para retirar para o meu banco Então, pô R$1.300 a mais Do que vender Para as lojas convencionais É que Não vale a pena É, não vale a pena Não vale a pena Então, o item está anunciado Aqui na loja Eu consigo Em meus anúncios Ver aqui, ó A faca anunciada Mano, até Até Se eu quiser vender Instantaneamente Se eu quiser vender agora Está uma proposta acima Dos outros sites Então, não precisa falar muito, né Mano Não vale a pena vender Instantaneamente Mas se eu precisar Está valendo mais Do que nos outros lugares Por R$2 Eu coloco esse item Em destaque no site Ou seja Ele fica visível Na página inicial E aí você tende A vender mais rápido Mano, por R$2 E aí depois, meu amigo Depois, meu parceiro Esquece Esquece Vamos esperar vender agora Espera vender Autograma da Meia-noite de 39 Dia 14 do 9 Então, vamos esperar Vamos ver Vamos ver quando que Vai sair aí Essa faquinha Rapaziada Dia seguinte 16 horas e 21 minutos Dia 14 do 9 Menos de 24 horas depois A minha M9 foi vendida Tem uma pequena taxinha Que fica ali para o site Vendeu rápido Por quê? Porque eu vendi Pelo valor normal Quem viu Viu que o valor estava bom Valor de buff Melhor valor do mundo E aí comprou Então agora é só Vim aqui no saldo Retirar E aí Tem como fazer Pix Eu consigo colocar A minha chave Pix aqui Eles mandam dinheiro Em até 12 horas Tem que completar Aqui alguns dados Então, meu Pix Ele é O meu SPF Se eu não estou enganado Eu vou colocar os meus dados aqui No final O quanto eu quero retirar Porque vamos supor Que eu queira retirar Só metade Outra metade Eu quero usar Para comprar a esquina Aqui no site Eu posso Então, vou tirar 2 mil Tá ligado? Aqui eu coloco A minha chave Pix E é isso Se o seu pedido Foi solicitado Meu saldo já caiu Pela metade E com esse resto Aqui eu posso Comprar skins Tá ligado? Por exemplo Rapaziada Ficando aqui em promoções Você acha Muita, muita, muita Muita skin Que está valendo A pena demais Tem uma faca aqui Essa aço azul StatTrack Ela está custando 525 reais Na Dash Sendo que no Buff Custa tipo 540 Mais ou menos A mais barata Então assim Na Dash Está mais barato Que tipo O site mais barato Do mundo Na teoria Outro exemplo A WP Descarga Elétrica 1.300 reais Na Dash 60 reais Mais barata Que a mais barata Do Buff Ou seja Isso aqui no Buff Você ainda tem taxinha Tá ligado? Porque é Banco Internacional Então mano Não acredite em mim Não acredite em mim Vem aqui Compare Veja Tanto na hora de vender Quanto na hora de comprar Aqui é o lugar que você Vai conseguir Anunciar o seu item E vender pelo melhor valor E comprar também Tá ligado? Tem um cuponzinho meu Que na hora de você vender Você pode ativar Que é o cupom DOG Eu não ativei Eu sou burro Mas dá 2% de bônus Na hora da venda Então o item que você vende Por mil reais Que seja 2% 20 conto a mais A cada 2% De mil 20 reais a mais Pra você Já cobra ali Algumas taxinhas Faz a diferença Óbvio Então usa o cupom DOG O cupom dos caras Me disponibilizaram Vale a pena Guys Vale a pena Se pá Eu preparo um sorteio Muito louco Pra vocês aí Que utilizarem o meu cupom Se pá Se pá Sorteio muito louco Então se você utilizou Posto em stories Marque eu lá Reposto E já vou salvando O nome de todo mundo Beleza? Galera Marketplace É isso Quando as pessoas conhecem O marketplace Elas deixam de perder dinheiro Elas gastam menos Porque na hora De você comprar E lá na Dash Você quando compra a skin Você compra a skin De outras pessoas Que estão anunciando Cara você vai pagar Um melhor valor Você vai comprar Muito mais barato E vai vender Principalmente Perdendo o mínimo De dinheiro possível O mundo precisa conhecer Marketplace E deixar de comprar Nessas outras lojas Vou ser criticado Pra caramba Vão me atacar Vão falar Que eu tô Desmerecendo o trampo Todos não tô desmerecendo Tô só passando A visão real E a melhor visão possível Pro consumidor Porque eu já errei Tá ligado? Eu já vendi Eu já comprei Nessas lojas Por muito tempo fiz isso Não tinha esse conhecimento Fiz errado Fiz muito errado Até divulguei Por um tempo E agora tô passando Um novo conhecimento Tá ligado? Entrei lá em contato Com os caras da Dash Eles até me disponibilizaram Um cuponzinho E agora sou o parceiro deles Porque eu quis Porque eu fui atrás Porque os caras são bons Eu já queria há muito tempo Só que eu tava preso em contrato Acabou o contrato Não pensei duas vezes Fui pra Dash Porque, mano É, pô Demais Dá orgulho Bater no peito E divulgar algo Que não vai fazer bem Só pros meus seguidores Como também pra comunidade inteira Então se você for vender Sua skin Use o cupom DOG lá Que dá 2% de bônus Ou seja Você me deu uma skin Por 10 mil reais Na hora de vender Você vai ganhar 200 reais a mais Melhor ainda E na hora de comprar skin Mano Dá uma checada lá também Tem muita skin lá Que o preço tá abaixo até Do que o valor do Buff Olha que loucura Olha que loucura, mano Buff que é referência no mundo Tem skin na Dash que tá mais barata Então assim Vai lá Vai atrás Tem a minha de promoções ali Que você só encontra skin Que tá valendo muito, muito a pena E agora é um bom momento Pra comprar Porque as skins caíram de valor Aí nos dois últimos meses A tendência é que daqui Pro final do ano Suba Rapaziada, volte a comprar Um bom momento pra comprar Um bom momento pra investir Agora, e repito Não acreditem em mim Terminou de ver o vídeo? Pesquisa Compara Vê se eu tô errado Oferece a sua skin Pra algum site Vê quanto eles vão oferecer Mas se você tá muito, muito desesperado Mas muito desesperado A Dash também tem a venda instantânea Não vale a pena Mas se você tá muito desesperado Aí vai na Dash também Que lá eles têm a opção Até automatizada Não precisa ficar falando Com ninguém no Facebook É mais seguro É mais direto Mas repito Não vale a pena não Agora é a hora que você vai pesquisar E vai confirmar tudo que eu falei Abraço, rapaziada Espero que vocês tenham entendido a mensagem Lembrando aqui no canal Cachorro 337 Dois vídeos novos todos os dias Um às 14 e outro às 19 horas Se você curte um conteúdo de qualidade Relação da DCS Go Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu, Ria, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri